A gente sabe que numa situação como essa, é um trabalho voluntário que precisa ser feito para atingir diferentes áreas. Um grupo então, mais uma vez, de pessoas que se voluntariaram, acabaram resgatando pelo menos 19 cães e gatos, isso na região de São Sebastião. Esses bichinhos que a gente vai compartilhando as imagens com você e que precisam ser tirados de lá. Os animais foram resgatados de escombros ou então de casas, nessas áreas que são de risco. Integrantes do grupo de resgate de animais em desastres participaram desses trabalhos. Aqueles que foram resgatados estão então sendo levados para abrigos nesse momento. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Tradução. Transcrição e Legendas Pedro Negri